Oi, gente querida, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IA Podcast. Mais uma conversa muito gostosa com esse craque de bola, o pentacampeão Edmilson. Seja bem-vindo, Edmilson. Obrigado, pastor. Muito bom ter você aqui, viu? É um prazer voltar aqui à casa, na nova casa. Isso. Um tempo atrás, acho que faz até uns oito, nove anos, eu visitei você, até dei o meu testemunho, mas é sempre muito bom voltar aqui e saber que a igreja tem crescido, o reino tem crescido. Amém. Olha, eu quero dizer que eu tenho uma grande admiração, não só pelo seu futebol, mas pela vida, né? Porque a gente, obviamente, é apaixonada por futebol, mas nem todos os nossos ídolos do futebol são pessoas que a gente fala, pô, esse é um cara que vale a pena contar a vida, né? E você, sem dúvida alguma, tem uma história longa, né? De onde você passou, você deixou portas abertas por conta daquilo que, da sua integridade, além do seu futebol. Eu queria começar perguntando pra você, Edmilson, você é de onde? Como que surgiu o futebol na tua vida? de menino, se você tinha noção que você ia chegar onde você chegou? Bom, eu sou natural de Itacoaritinga, né? No interior de São Paulo. Conheço. 330 quilômetros daqui. Lamentavelmente, eu perdi meu pai aí, dia 23 de maio, pela Covid. Puxa. 70 anos. Tenho a minha mãe viva, graças a Deus. Eu sou o filho do meio do seu divino e da dona Lia, lá de Itacoaritinga, Catadores de Laranja, 30 anos, meu pai trabalhando na roça. Eu tenho um irmão, Rogério, de 50, eu tenho 45 e a Natália, minha irmã, tem 38. Sempre a gente viveu lá no bairro da Vila São Sebastião, em Itacoaritinga, né? Um bairro muito carente, onde via praticamente a rapaziada que vivia no corte de cana, na colheita de limão, laranja, goiaba, mexerica. Então, a infância foi muita indecisão, né? Onde seria o nosso futuro? Claro, eu não era muito bom de escola, ia para a escola realmente por obrigação, não gostava de estudar, mas eu tinha a aptidão de competição, né? Sempre desde criança. Atleta. Nos campinhos de terras. Sem pensar em alto rendimento como hoje se pensa, né? O menino nem nasce direito, o pai já acha que vai ser jogador de futebol e vai ser o fundo de garantia dele e para de trabalhar. O meu pai não. Durante toda a vida, a gente viveu a infância como era futebol raiz da época, jogava na quadra, no salão, jogava na terra, jogava no asfalto. E lá em casa, eu tenho um irmão de 50 anos, e na época ele era para ser o jogador, que ele teve mais talento que eu. Eu fui um cara mais persistente, né? Não fui... Os caras falavam... Ele foi teimoso, teimoso não, fui persistente. Mas naquela época dos anos 90, eu não tinha nenhuma perspectiva assim de pensar, ah, vou ser um jogador de futebol, vou mudar a minha vida. O que você acha, além dessa coisa de a gente sabe que Deus está na vida da gente, que ele tem propósitos, né? Mas você tem um biotipo interessante, né? Um jogador alto, fininho, quer dizer... Para o futebol, principalmente o brasileiro que tem uma estatura mais baixa, isso já é uma grande qualidade fora o futebol, isso ser raçudo e tal. Quando que alguém te enxergou e falou, esse moleque vai dar certo? Então, como na época dos anos 90 era mais natural você ter os jogos raiz, que é o que eu falei, os jogos nos campinhos de terra que hoje praticamente nós perdemos, né? Por várias coisas, violência, por falta também do menino se interessar pelo futebol, né? Hoje tem tablet, hoje a informática está muito maior. Então, o campinho de terra que tinha numa comunidade de São Paulo já não tem mais, tem um prédio. A quadra que tinha também numa comunidade está lá o vendedor de drogas, né? Então, o pai prefere dar um videogame para o menino e ficar lá. Então, nós não, eu vivia lá. Eu ia de manhã na escola e da meio-dia até 8 horas da noite era jogando bola, soltando pipa, jogando jogos cognitivos, né? Jogos de estratégias, né? Pega-pega, essas coisas. E foi realmente crescendo. O meu irmão sempre me colocava para jogar no meio dos grandes. Lá no interior de São Paulo tem o primeiro e o segundão, né? Eu sempre com 12, 13 anos. O meu irmão já começava a jogar no meio dos grandes. Ah, você perdeu o medo e tal. E num desses jogos aí que eu fiz numa chácara de um amigo do meu irmão, o cara era um representante lá da Chevrolet da época e falou assim, poxa, vamos levar ele para o 15 de Jaú. Na época, o 15 de Jaú era um time formador, né? Tinha a história do Cazu, vários grandes jogadores, Marola, Wilson Mano, passaram por lá. E aí eu fui em 91, eu lembro, dia 19 de fevereiro de 2001, e eu fui fazer uma avaliação. Com 12 anos? Com 14 anos. Com 14 anos. Eu fiz a avaliação, o 15 estava montando um infantil, e eu fui fazer uma peneira, uma avaliação lá de praticamente 300 meninos para poder formar um time. E aí você entrou no 15 de Jaú. Aí entrei no 15 de Jaú, fiquei de 91 até 93, 94. Em 94, o São Paulo ia jogar a final contra o Vélez no Morumbi. Tinha o pessoal da seleção da Copa, de 94, que tinha ido para a seleção. E o São Paulo ficou treinando porque após a Copa ia ser a final da Libertadores. E eles foram fazer um amistoso lá em Jaú, lá no Galo da Comarca, como se diz. E eu acabei jogando bem, com 18 anos, e naquele mesmo dia lá o São Paulo me levou dentro do ônibus, me trouxe para cá. Meu pai até, no final do pai, não conseguia nem assinar direito a documentação. Teve que colocar o polegar lá para poder dar autorização para eu poder ir para o São Paulo. E você ficou cinco anos no São Paulo? Fiquei cinco anos e meio. Eu acho que uma passagem muito importante, o Lamartine, que é importante frisar aqui, eu me converti muito cedo. Eu com 16 anos lá no 15 de Jaú, numa arquibancada, eu aceitei Jesus. Porque nós vínhamos de uma família muito católica. Fazíamos a peregrinação para a Aparecida do Norte, pagava as promessas, a gente jogava bola com o compadre lá da comunidade, o meu irmão era coroinha, a gente fez todo o processo. A gente era religioso, né? E eu lembro muito bem, com 16 anos, dois anos após a minha chegada no 15 de Jaú, eu acabei realmente conhecendo Jesus, não somente de ouvir falar, mas caminhar com ele, e foi uma transformação muito forte na minha, foi muito impactante, né? E isso me ajudou muito a ter perseverança para poder realmente ser persistente nas minhas decisões e nas minhas metas, que é o mais importante. É uma coisa que eu sempre observei, que você, a gente sabia, né? A gente sabe quem é crente, quem não é, principalmente nós que somos, a gente fica interessado, né? E eu creio que você, obviamente, com o seu futebol, com a sua capacidade, você teve portas abertas, mas o teu comportamento foi muito importante, porque, por exemplo, para ir para uma seleção com o Filipão, se não tivesse, meu filho, já era, né? Já era. Eu sou fã zácido do Filipão, quero trazê-lo aqui um dia, porque é o técnico do meu coração, né? Mas, assim, o que eu vejo é que ele valoriza muito isso, o Telê também valorizava demais, quer dizer, hoje em dia, não sei, né? Parece um papo de velho, mas parece que isso não é tão importante para alguns técnicos como era antigamente. Então, você pegava aquele jogador que tinha talento e que sabia que ele ia entregar, né? Mas que era, que tinha uma qualidade de caráter, assim, ele ia mais longe, né? Orientava, né, o Lamartine? Eu acho que as pessoas hoje, falta orientação. E o Telê, quando, até o Cafu fala, ah, o Telê mandava eu cruzar, depois do treino, 500, 50 bolas, né? E aquilo, né? Hoje em dia, a molecada não aceita ser cobrado, né? A frustração não consegue lidar com frustração, não aceita ser cobrado. Qualquer pressão que recebe, já entra em depressão, né? A gente não fica no saudosismo de falar, ah, naquela época era assim, ela não. Existem princípios e metas dentro de um processo de alto rendimento. Se você não fizer, você não vai conquistar a medalha de ouro, você não vai conquistar ser campeão. E eu acredito muito que quando Deus escolhe alguém, ele escolhe para um propósito. E porque ele já conhece o futuro. Porque ele já conhece o futuro, né? Ele já sabia que o Edmilson ia ser campeão do mundo, e ele sabia que o Edmilson ia glorificar a Deus no pódio de campeão do mundo. Que curiosidade. Para atingir 3 bilhões de pessoas, né? Então, se o Edmilson foi luz para atingir 3 bilhões de pessoas, por que 3 bilhões de pessoas? Porque a China, naquela época, foi a primeira vez que a China participou de uma Copa do Mundo, foi em 2002. Uau. Então, nós conseguimos fazer a missão que Deus tinha feito. E se Deus fez isso para você, para falar do amor de Cristo, levar eu a ser campeão do mundo, um jogador que era limitadíssimo, para proclamar o evangelho, valeu a pena. Não, eu não acho que fosse limitado. Você poderia ser limitado se fosse jogador de ataque. Mas para a tua posição, você era um cara super seguro, né? Muito bom, tinha impulsão, tinha visão de jogo, saía bem. Quando foi que você foi convocado para a seleção pela primeira vez? Se estava ainda no São Paulo? Se quando foi para a Copa? Gente, o Edmilson é pentacampeão, é do timaço de 2002, tá bom? É o ano que vem, 20 anos já, hein? Passa rápido. Que coisa, que tristeza, né? A gente é daquele tempo que o Brasil tinha, todos os jogadores da seleção eram protagonistas nos seus times, né? Hoje, você tirando o Neymar, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém no futebol brasileiro. A gente está embaixo de talentos, mas é falta dos educadores, e aí a gente pode ter uma conversa muito longa, né? Quando você foi convocado, você estava no São Paulo? Estava no São Paulo. Em 2000, a minha primeira convocação, mas tipo assim, quando eu saí, quando eu comecei a jogar no 15 de Jaú, eu nunca imaginei que eu ia chegar aonde eu cheguei, né? Eu nunca comecei a jogar futebol, e o meu pai, a minha mãe, meu irmão, todo mundo da nossa família, nunca pensávamos em sucesso, em fama, em dinheiro, né? Nós pensávamos, eu pensava em dar uma vida melhor e tirar o meu pai da roça. Essa era a minha meta. Se eu fosse jogar no 15, no profissional, no Botafogo, na ferroviária, com todo respeito com a história desses clubes, já estava bom para mim. Mas é aquilo, Deus, quando ele tem um propósito, ele pode até parar o propósito, né? Ele pode até parar, mas o propósito ele continua. Então, quando eu comecei a jogar lá no 15 de Jaú, eu nunca imaginava de ir para o São Paulo. Então, quando eu cheguei no São Paulo, eu falei, agora eu tenho uma oportunidade, eu tenho que me capacitar, porque quando eu tiver a oportunidade de jogar no time profissional, eu não posso sair. Porque uma coisa é se chegar, uma coisa é se permanecer. Então, eu fiquei durante cinco anos e meio no São Paulo. Peguei uma... O que você ganhou lá? Eu ganhei, mais do que título, eu fui bem educado. Eu estava preparado, eu fui formado para vencer lá fora. Porque o São Paulo veio de uma transição de 94, né? De 90 até 94, o São Paulo praticamente ganha tudo. Leva tudo. E aí perdeu para o Velhos em 94 e veio a reformulação do Morumbi. O São Paulo não tinha grana para... E veio a reformação de atletas. E aí investiu em base. E foi de umas oportunidades dessas que o Tele Santana me subiu do júnior para o profissional. E eu aprendi no São Paulo em cinco anos e meio a ser um excelente profissional. E quando eu saí do Brasil para a Europa com 23 anos, eu saí com um chip vencedor para o Lyon da França. Então, em 2000 eu fui convocado, fui vendido para o Lyon por 10 milhões de dólares. Você jogou no... O Lyon, quem que estava lá de brasileiro? Na época, quando eu fui contratado, só tinha o Sonny Anderson, lembra? Ah, Sonny Anderson. O Sonny Anderson estava vindo do Barcelona. O Juninho em Pernambucano? Veio um ano depois. Um ano depois. Aí eu cheguei, inclusive foi uma profecia que eu falei. Os caras falaram, pô, você vindo da seleção brasileira, jogando no São Paulo. Eu tinha uma sondagem de jogar no Arsenal. O Arsenal e Wenger queriam me levar e tal. Aí você vem para o Lyon, o que você vem fazer no Lyon? Eu falei, eu vim ganhar título. E o Lyon nunca tinha sido campeão francês na vida. E na apresentação, o cara do L'Equipe, o monsieur, o que você vem fazer aqui? Um jogador de seleção brasileira. Eu acreditei no projeto. Je suis ici pour gagner des titres. Monsieur, é... Claude Chauvelier. E aí foi uma experiência fantástica. E Deus me levou também... Eu tenho histórias dentro da minha trajetória no Lyon extraordinárias a nível pessoal, a nível de reino, a nível de edificação, a nível de evangelização, a nível de conquista. Como é que é isso lá? Porque a Europa é um continente sem Deus, né? Praticamente, se você falar de Deus lá, as pessoas vão te olhar e falar o quê? Estão falando o quê, né? Você está louco. Como que era isso? Tinha oportunidade de compartilhar fé? Não tinha, mas eu era um jogador conhecido. Jogava no Lyon, brasileiro. Eu cheguei lá, eu era recém-casado. Eu comprei uma BMW dourada, M3. Eu era jovem ainda. Eu falei, ah, nunca comprei e botei um slogan desse tamanho de Jesus atrás. E aí as pessoas... Oh, Jesus! Oh, Jesus! E foi impressionante. Eu vinha da fé aqui no Brasil. Você que tem a possibilidade de vir na igreja, venha na igreja. Tem culto todo dia, vem todo dia. Porque lá na França eu fiquei três meses, pastor, para encontrar uma igreja. Eu chorava todo dia. E aí depois de três meses eu falei, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Não é só para jogar bola, tem um propósito. E eu quero, eu preciso cultuar aqui. Se não, vou ter que fazer uma igreja ou alguma coisa. Aí eu conheci, por acaso, uma mulher que foi aqui do Brasil levar a filha para estudar. E acabei encontrando ela no restaurante. E ela apresentou uma igreja que tinha quase mil pessoas. É, brincadeira. Tinha três pessoas. Você sabe que hoje nós temos aí a Churchill, uma célula, que a gente chama de alfa lá, em língua francesa já com mais de 60 pessoas. Que benção, que benção. Começamos agora nessa pandemia. E aí a gente, logo, só para dar um testemunho que é importante, eu fiquei quatro anos no Lyon, né? E aí, quando eu fui campeão do mundo pela seleção, eu ainda renovei o contrato com o Lyon por mais cinco anos. Então eu tinha sete anos de contrato. Mas o meu objetivo não era ficar no Lyon. Eu queria jogar num clube grande e eu queria jogar no Barcelona. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu quero jogar no time porque o Barça tem uma identidade de jogo. Joga diferente. E nos meus primeiros dias lá de clube, tinha um amigo meu chamado Jean-Marc Chanelet. Era lateral direita e ele ia muito na igreja. E aí eu sempre lendo a Bíblia no avião e tal. E aí um dia ele olhou para mim do lado assim e falou assim... Falei, não, 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 outra. E não sabia falar nada, né? Resumindo, né? Jean-Marc e Fatiá, nós ficamos evangelizando eles durante quatro anos. Jean-Marc já ia, era católico, né? Mas a Fatiá era de Calib, era da Algéria. E era muçulmana. E realmente fazia o Ramadã. E a gente começou devagarzinho. A gente tratou eu e minha esposa da vida dela. E aí no meu último ano, estavam muitos rumores. Manchester United, Barcelona, Real Madrid, que eu ia. E nada saía. Eu falei assim, Deus, se eu não for embora agora e Deus não deixava eu sair. Por causa dela? Por causa dela. A gente evangelizou. E nas reuniões que a gente fazia, nunca Fatiá fazia oração. O Jean-Marc fazia, eu fazia, a Cimeia. Ela nunca. Ela sempre falava, merci Senhor, amém, merci e tal. E num dia ela orou a Cimeia, orou o Jean-Marc. E aí Fatiá, fala assim, Senhor, muito obrigado pela vida do Edmilson e da Cimeia. Se eles não tivessem vindo aqui, possivelmente não tinha conhecido o seu amor. Que lindo. E a partir daquela oração dela... Uma vida, vale mais para o mundo inteiro. Uma semana depois, o Barcelona oficializou a minha contratação para o Barcelona. Então, são coisas que às vezes a gente não entende o propósito que Deus tem na nossa vida. E às vezes a gente quer a nossa vontade, mas a vontade de Deus é que eu ficasse esses quatro anos lá. Após a Copa do Mundo eu recebi muita perseguição de gente ciumeira de mim, porque eu era campeão do mundo e muitos brasileiros até não eram. Mas Deus me deixou quatro anos lá só por causa da Fatiá. Que lindo. Isso aí é um testemunho vivo na minha vida. E é bonito quando alguém consegue entender, porque eu vejo assim, hoje o futebol tem muitas pessoas que se convertem, ou pelo menos são abertas para o Evangelho. Mas sempre encaram uma entrega da vida para Deus, para que Deus melhore a sua condição, para que você jogue melhor, para que você vença. São raros os que entendem que o futebol é um meio e nunca o fim. O meio é cumprir o propósito de Deus. E se o propósito de Deus é ganhar uma vida, que vale mais do que o mundo inteiro, Deus te deixa quatro anos lá e daí. E daí, né? E as experiências que eu tive nesses quatro anos foi bom, foi muito bom. Inclusive o Caçapa hoje é um homem de Deus, trabalha no Lyon, Caçapa jogou comigo na zaga, a gente fez a evangelização toda dele hoje. Que lindo. Tem a família convertida, tem um filho que a mulher não podia de maneira alguma ter um filho, Deus é um filho. Então muitas vezes você está num propósito, você está num lugar, Deus te mandou lá, espera lá que é o tempo de Deus, não é o seu não. E me conta uma coisa, e a seleção? Ter jogado naquele time, ter experimentado uma Copa do Mundo, cara, a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo, né? Falam da Olimpíada, mas não é igual, né? Não é igual a Copa do Mundo, porque você tem bilhões de pessoas vendo só futebol, né? Como foi, primeiro, jogar numa geração de tantos craques? Porque, gente, você pegar Rivaldo, Ronaldinho, Cacá... Começando, mas é Capu, Roberto Carlos. Capu, nossa, Roberto Carlos, Edmilson. Gente, Marcão, Marcão, eu sou palmeirense, você sabe o que o Marcão é. Marcão é sensacional. Quer dizer, é um timaço, né? E Ronaldo, pra mim, eu falo o seguinte, pra mim, o melhor jogador que eu vi jogar foi o Ronaldo. Não foi o Zico, adoro o Zico, mas o Ronaldo foi melhor. Olha, Pelé é aquele mito, né? Mas eu vou te falar, posso falar? Cara, o Ronaldo não tinha nada menos que ele. Sensacional. Ronaldo é Ronaldo, né? Que cara, que história, né? Que história, superação, né? Vai lá desacreditado, arrebentar. Como é que era? Vocês olhavam pros outros, pro outro lado e falavam assim, ah, vamos ganhar. Não, 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 não. Porque hoje a sensação é que os caras dentro falam, ih, acho que não vai dar. Não vai dar. Não, foi pra mim. Eu acho que pra mim, um menino que não tinha muita perspectiva, um improvável na vida, catador do laranja, futuro no pé. Os caras falavam lá em Itacoalitinha, nos invejosos. O futuro do Edmilson tá no pé, mas no pé de laranja. Torcendo pra mim não dá certo. E agora, quando você vai lá? Agora eu vou lá, a gente tem um trabalho social muito legal, depois eu posso comentar a fundação Edmilson, no campinho de terra onde eu jogava a bola. Mas, pra mim, foi um presente de Deus, né? Eu acho que Deus, ele também me escolheu por um propósito, né? Que era glorificar o nome dele. Ser campeão do mundo só pra levantar uma medalha incorruptível não vale a pena, né? É corruptível, né? Na verdade. Então, pra mim chegar lá, não foi fácil, né? Eu tive que renunciar a muitas coisas, eu tive que me separar de muitas coisas da minha adolescência. Eu acho que a carreira de um atleta de alto rendimento, ela é bem parecida com a carreira da vida cristã. Separação, dedicação, dieta, ler bastante, jejuar, né? A gente tem quatro, cinco horas de treinamento, tem que comer, gasta bastante coloria, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente. Então, quando você chega no auge dessa carreira, é a Copa do Mundo. Mas que propósito você tem de chegar no auge? Pra deixar um legado. Se não, não vale a pena. Eu sempre digo pra rapaziada que eu encontro, você quer conquista pra respingar a bênção na vida de alguém? Pra você ser legado, vale a pena. Se não, pra você ser rico, famoso, conhecido, pra se tornar prepotente, arrogante, ambicioso, eu não quero. E, Edmilson, uma das coisas que eu gosto de perguntar pra uma pessoa que veio de uma condição simples, pra se tornar um jogador de alto rendimento, de um grande clube, como é que é você, de uma hora pra outra, ficar rico? Como é que lida com isso? Invaidece, fica se achando cara, onipotente, ou você sempre teve a consciência de que isso era passageiro, de que uma hora ia acabar, que a vida de atleta é curta, e aí você pensou, eu tenho que guardar, tenho que me previsionar pro futuro, ter uma profissão. Eu sempre digo pros jovens, né? Jovens, você quer ser rico, famoso, conhecido e muitas vezes namorar a menina da novela. Mas você também não sabe que tudo isso pode trazer transtornos emocionais que podem destruir a sua vida. Se você não tiver um entorno social, família, alguém, gente boa do seu lado, independente da sua religião e da sua crença. Ter gente que não sugue esse dinheiro, essa fama e te leve pra caminhos tortos. Então, eu tive, até eu chegar no Barcelona, e eu sou humilde a reconhecer, talvez depois do Barcelona, não é que eu mudei, talvez eu achei que eu era o cara. Mas não de atitude, pelo contrário, né? Mas talvez algum outro comportamento, mas Deus me parou e falou assim, ó, esse não é o caminho que eu tenho pra você. Quer dizer, até uma pessoa crente de verdade pode correr um risco desse. Com certeza. Eu cheguei no Barcelona em cinco jogos e eu rompi o cruzado, fiquei nove meses parado. Uau. Entendeu? Por quê? Com 28 anos eu tava, como se de nas giras do futebol, tava voando, né? Tecnicamente, fisicamente, sem nenhuma lesão na minha história. Maturidade. Maturidade, experiência campeão do mundo, jogando com os melhores. Poxa. O preparador falava, cara, eu nunca vi um cara querer treinar tanto igual você e entender bem a tática do jogo, estrategista, né? Que era um pouco o que eu entendia, né? Você jogou com o... Na época lá era... O Messi jogou comigo naquela época, né? Não, mas como é que chama o técnico? Raikard lá, na época do Barcelona. Não, não, mas o que é o grande técnico hoje, meu Deus, o... Ah, o Guardiola, o Guardiola. Eu peguei um pouquinho de transição dele aí, eu peguei um pouquinho da... Da passagem do Guardiola. Então, pra mim, assim, é... Às vezes que Deus realmente me parou, eu entendia que eu tava me excedendo. Mas eu sempre também falava pra Deus, toda vez que eu mudar a minha maneira de ser pelo poder do dinheiro, da fama e do sucesso, me pare. Foi uma coisa que eu deixei bem clara com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu tenho um caráter e eu aceitei o Senhor com 16 anos. Eu sou selado pelo Seu amor. E o Senhor me deu, além de tudo isso aí, o Senhor me deu a vida eterna que vale mais de qualquer tipo de coisa. Então, eu não quero me perder nesse meio do caminho. Então, nos altos e baixos da minha carreira profissional, foi porque eu não ouvi a voz de Deus e Deus me parou. Falei, vem cá, eu preciso ser tratado aqui. Então... E como que era esse convívio, né? Porque na tua época tinha o César Sampaio, que era cristão também. Quem mais que era lá? Na época tinha o Lúcio, tinha o Cacá, tinha o César Sampaio. Eu peguei a geração do Jorginho. Uma outra geração que vem tinha a parte de alguns atletas que, dando bom testemunho ou não, tem uma vida com Deus e amanhã ou depois eles vão se consertar porque conhecem a palavra de Deus e uma vez conhecendo, eu não falo que estão desviados, eles estão no momento ruim. E assim, os demais, eles brincavam com isso? Sempre. Era gozação. É, pô, gozação, né? Mas sempre com muito respeito, sabe? Na hora, por exemplo, que vai pro jogo, eles ficam na boa, não querendo... Não, não, e às vezes, né, o Vampeta mesmo, aí tinha um jogador do São Paulo chamado Nen, o avião começava a balançar a turbulência, irmão, vem aqui que eu vou agarrar na sua perna. Senão a gente não vai subir, não, né? Não, irmão, aceita Jesus aí que você vai direto pro céu. Então esse tipo de harmonia, né, de sintonia com essa rapaziada, há um respeito muito grande no meio do esporte em relação, não àquele cara assim fanático, né? Chato, né? A palavra de Deus, o lado espiritual. Então acho que, às vezes, a gente perdeu um pouco sobre isso, né? A gente... Por que que acontece, Lamartine? O artista, o ator, o cantor, ele é um cara... Ele tem que entender que a profissão dele pode levar a mensagem do evangelho para as pessoas que talvez um missionário, um pastor não consiga. Não entra, não conversa. Então, exemplo, por isso que é muito importante a orientação que o pastor desse atleta, desse cantor passe para essas pessoas. E na hora de exortar, na hora de cobrar o compromisso, o caráter e o testemunho, é importante ter isso. E eu peguei uma geração, lamentavelmente, e eu tenho a liberdade de falar aqui, que algumas pessoas se perderam nesse meio do caminho. Por quê? Porque, lamentavelmente, não exortava porque dava uma oferta boa, porque dava um dízimo alto, e aí o cara podia fazer tudo. E eu fui muito taxativo em cima disso aí, inclusive, muitas vezes, retalhados. Mas, cara, você está vivendo uma vida errada. Ah, mas deixa eu ver a minha vida. Então, segue, você vai colher os frutos daquilo que você plantar. Agora, Edmilson, quanto tempo você jogou profissionalmente? 20 anos. Quer dizer, para ter uma carreira tão longeva assim, tem que ter esse cuidado. Tem. Tem que ter dormido cedo, não beber, viver uma vida de atleta. Regrada, né? Renúncia, né? Se abster, né? De toda a vida e realmente se dedicar. Isso é muito importante, viu? Você que muitas vezes olha e fala, pô, esse cara é sortudo. Por trás de toda pessoa que tem sucesso, tem muita renúncia, né? Hoje, Leandro Martini, saiu até essa atleta olímpica, né? Essa americana, ginasta aí, falando que estava sofrendo com pressão emocional. Hoje, no meio do futebol, existem pessoas vivendo depressivamente, porque existe uma cobrança enorme, principalmente no Brasil. O Michael Phelps, o maior atleta olímpico, o cara que ganhou mais medalhas. Depois, acho que se não me engano, Pequim, que foi que ele ganhou as oito medalhas, ele pensou em suicídio. Suicídio. E ele se converteu. E hoje ele tem um pastor que o discipula, tudo. Por quê? Porque não é tudo. O cara luta por uma glória. Ele chega lá, acabou e agora? E a vida acabou? Não. Não é fácil. E a gente fala de atletas profissionais de futebol que estão em evidência, mas você também que está nos ouvindo aqui, que é pastor, é missionário, precisa cuidar emocionalmente da sua vida. E o atleta aqui é cobrado todo dia. Nós somos cobrados todo dia como atleta de alto rendimento. Para quê? Para ganhar o jogo. Aí o cara não é máquina. Eu vi até esses dias aí uma colocação do Cássio, falando lá com o pessoal da Aviões, cobrando ele. E ele é do Senhor, né? É do Senhor. É muito do bem. Ele vem aqui. Nós somos seres humanos, nós erramos. Nós somos pessoas como vocês. E treinamos todo dia, é sete horas, é sábado, é domingo, a gente está em dia. Mas essa rapaziada sofre uma pressão emocional. E se não for bem cuidada no reino espiritual, com pessoas especializadas em orientar a esse cara... Porque às vezes também, na minha época, tudo se espiritualizava. E às vezes não era espiritual. Ela não precisa de uma psicóloga. Não precisa. Hoje no futebol deu uma melhorada. Mas, ah, nós não precisamos de psicóloga. Claro que precisa. Lógico. Para até melhorar o lado cognitivo, para o cara entender melhor o jogo. Parece que os caras hoje não fazem terapia cognitiva, não entendem o jogo. Você vê que o cara pede chuchu jogando bola hoje, que pelo amor de Deus. Não, e sem contar que muitos acabam perdendo oportunidades porque essa pressão faz com que eles tenham fugas. Às vezes fuga para a balada, para a bebida e acabam muitas vezes se perdendo gente com grande potencial. Eu queria entrar num tema aqui, do futebol mesmo, que parece conversa, eu digo, de gente nostálgica e tal. Mas o que eu vejo é o seguinte. O Brasil era o time que todo mundo temia. Entendeu? O Brasil tinha uma renovação de safra, de craques, que era uma coisa absurda. Depois de 2002, acabou. Acho que a gente teve a última de 2006. Foi um time maço de 2006, tudo bem, mas já eram os caras mais velhos. Até o Ronaldo estava bem mais goro, mas ainda fez três gols. Mas assim, depois disso, o último cara que ganhou o melhor do mundo foi o Cacá, que ganhou uma vez. Depois disso, nunca mais. O que aconteceu com o Brasil? Por que o Brasil deixou de ser esse time que produz os craques no mundo? Eu acho que o Brasil não deixou. Ele está deixando de investir em educação. O Brasil, há 23 anos, é o país ainda que mais exporta jogadores. Mesmo na pandemia, o Brasil exportou mil atletas. Em média, 1.200. Mas são todos jogadores medianos, para bons, mas não tem nenhum protagonista. Não tem protagonista. Eu vejo vários fatores. Uma, que o mercado hoje ficou mais concorrente e mais profissional. Os caras também estão ganhando muito mais dinheiro. E a cobrança é muito maior de quê? De eficácia e de performance boa. Eu vou muito em cima da base. O que tem ensinado hoje a base dos clubes grandes que formam grandes atletas? Tem formado o quê? Treinadores que treinam para ganhar a Copa São Paulo, Campeonato Paulista de Júnior de Sub-17, Sub-15? Ou estão formando os jogadores como uma universidade? Entendeu? Ah, bom, um menino que tem 18 anos, ele sobe para o profissional. Beleza. Ele antecipou uma etapa. Ele já está no profissional, mas ele é Sub-18. Esse menino já chega lá no Sub-18 e ele acha que não precisa mais treinar finalização, fazer os fundamentos de uma universidade. É, antigamente o cara... Inclusive, antigamente, se um cara era talentoso, ele era valorizado. Hoje ele tem que ser alto, tem que ser forte, tem que ter explosão. E aí acaba deixando os talentosos para trás, né? Porque ele não treina finalização, não treina cruzamento, mas quer saber o tamanho do cara, como é que ele vai competir fisicamente. Então, só concluindo aquele meu raciocínio, hoje, exemplo, Vinícius Júnior, que foi um atleta vendido jovem por 50 milhões de reais para o Real Madrid. Dribla muito, mas finaliza mal. Ele foi realmente vulgarizado no Real Madrid e na imprensa espanhola que o cara não sabia chutar. Simplesmente. Onde está o erro? No Real Madrid que comprou por 50 milhões ou Santos que vendeu ele por 50 milhões? Santos ou Flamengo? É, o Flamengo, desculpa. Flamengo. E veio o Rodrigo, né? Que o Rodrigo jogou mais no profissional e foi mais... Não é que foi mais, foi mais lapidado com o tempo. Então, eu acredito muito, Lamartine, que a parte educacional do nosso futebol está muito ruim. Virou muito business, né? É, porque o... O cara quer vender o cara e ganhar o dinheiro logo. Como lá em cima, o profissional do futebol é muito estável, né? O técnico. O cara que está no sub-20, ele vai fazer um time, um time lá no sub-20, para formar atletas para jogar para o Palmeiras principal ou ele vai jogar para ganhar, porque se o cara cair aqui em cima, ele pode ser o interino. Entendeu? Então, tem várias coisas dentro do futebol que a gente poderia ficar aqui umas cinco horas conversando. Eu queria entrar aqui num tema que é um tema de grande interesse de todo mundo, que é Neymar. O Neymar é um jogador... Eu adoro o Neymar. Adoro ele. Eu vejo que ele é um menino doce. Como o jogador é espetacular. Eu, olha, eu vejo que o Ronaldinho era mais malabarista, mas por pouco tempo, né? Mas o Neymar, não. O Neymar, ele é mais vertical. Ele vai para cima. Ele é espetacular. Chuta de direita, de esquerda, dribla. Faz aquele drible, daquele gol do Santos contra o Flamengo. Eu nunca vi um gol mais bonito do que aquele na minha vida inteira. O cara muda a direção. Isso tem outros, né? Aquele que ele recebe a bola, ele dá um balão, dá uma volta no cara e bate. Quer dizer, ele é espetacular. Ele é espetacular. Espetacular. Eu acho que o Neymar, ele tem tudo para estar entre os cinco maiores jogadores de todos os tempos. Eu colocaria nele. Ele entre isso. Bom, o que acontece que a imprensa parece que quer demonizar o menino? O que é isso? Eu nunca vi isso, sabe? Você só vê pau em cima do cara. Tudo bem que ele pode ter o comportamento dele, mas, primeiro, exigem dele que ele seja o cara que ganha sozinho e ninguém ganhou sozinho, nem Pelé. Pelé tinha Garrincha. Depois tinha Gerson, tinha Tostão, tinha Jardimzinho. Entendeu? Você pegar em 94, você tinha Bebeto e Romário. Você tinha Dunga no meio do campo. Você pegar em 2002, pô, Ronaldo, Rivaldo, que era outro, que era caço. Foi o melhor da Copa em 2002. Sim, foi o melhor da Copa. Pelo amor de Deus. Então, veja. E hoje é irmão, hein? Sim, o Rivaldo é crentaço. Sei da história dele. Adoraria trazê-lo aqui. Agora, quem que o Neymar tem? Porque não tem ninguém na seleção. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa que... Eu fiz uma entrevista esses tempos atrás com a ESPN e as Neymar Zet, como o pessoal fala. Falo, pô, se você ver, eu falo assim, o Neymar é o melhor jogador hoje em repertórios de dribles do mundo. Do mundo. Ninguém é como ele. Nem Mbappé, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. Ele põe no bolso de qualquer um. Ele é o jogador mais criativo do mundo. Ele é o jogador que tem mais improvisação do mundo. É o melhor jogador de um contra um do mundo. Só que ele tem alguns erros que não faz ele ser o melhor do mundo. Aí as pessoas colocam na manchete, Edmilson critica Neymar. Eu falei 90% de acerto e 10% que eu falei. Por que ele não é o melhor do mundo? Porque talvez algum tipo de atitude impeça ele. Porque quem vota, quem vota é quem? São os treinadores e jogadores. Se ele irrita todo mundo daquele jeito, os caras não votam nele. Exemplo, é o perfil dele. Eu acho que se ele estiver bem mentalmente, é imparável hoje dentro do futebol. Pode ser o protagonista da próxima Copa do Mundo, sim e sim. Mas dá para ser um protagonista com o time que a gente tem? Eu acho que dá. Se a gente tiver um bom técnico. Hoje a gente não tem técnico bom para a seleção. Eu trazia o Guardiola. Isso. Ser favorável é trazer um cara de fora. É o negócio seguinte, Copa do Mundo é uma Copa. Se o cara vier para uma Copa depois de uma que ele já passou, beleza. O Tite já teve a oportunidade dele em 2018. É, é um futebol ultrapassado. Ele parou e está cinza. O Tite está cinza. E o Guardiola sempre quis, né? O Tite, eu gosto dele, é meu amigo. Mas eu acho que já deu. E o Guardiola sempre quis treinar a seleção. E seria bom para o nosso futebol brasileiro. Alguém novo não vai tomar espaço de ninguém. Pelo contrário, vem agregar. Quando a gente está vivendo uma crise institucional dentro do futebol brasileiro, entre CBF, não tem comando, os clubes praticamente em bancarrotas. A gente tem que trazer algo novo. Por quê? Eu falo isso aí porque eu sobrevivo do futebol. É o meu setor. E eu tenho que lutar que o meu setor cresça. E o Neymar, o Guardiola, o ACBF precisa entender que o futebol brasileiro e a camisa da seleção brasileira é maior que qualquer nome. É maior que o Tite, é melhor que a Rede Globo, é melhor que o Neymar, é melhor que todo mundo. E nós temos que preservar isso. Porque é o nosso principal legado que a gente tem. E você pega, por exemplo, o Neymar. O Neymar tem 28 anos. Ele é um menino ainda. Tudo bem que ele... O futebol já está na... Já está, mas assim, psicologicamente falando, quer dizer, ele toma pau de tudo quanto é lado. Ele é criticado pelas grandes emissoras. Aí quando ele vai lá e desabafa, como por exemplo na Olimpíada, que ele foi lá e deu a medalha de ouro que o Brasil nunca teve, ele tem que ir lá e falou, não, agora vão ter que me engolir. O bambu, quanto mais alto, mais o vento pega. Ele tem que estar preparado também para receber as críticas e as pancadas. E eu sigo dizendo, é o jogador referência do Brasil. É a nossa melhor pérola que a gente tem hoje para abrir e para ganhar a Copa do Mundo. Você acha que ele é um cara que já tomou tanto pau que ele não é aberto para ninguém? Ou seja, um Ronaldo. Talvez o cara se recolha, né? O Ronaldo tem grandeza para chegar ao Neymar e falar, Neymar, vem cá. Cara, é uma pena se você não ganhar uma Copa. É uma pena se você não ganhar com o melhor do mundo. Porque, com toda a admiração que eu tenho pelo Cacá, que é nosso irmão, o Cacá perto do Neymar não pega o dedo do pé dele. Entendeu? Sim, sim. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a imprensa não tem muita boa vontade, está sempre batendo, está sempre criticando. Eu vejo que ele acabou se escondendo nos parça, nos amigos. Eu falo, bom, já que vocês não me amam, eu vou curtir minha vida. Eu acho uma pena. Eu acho uma pena que um menino desse, um rapaz desse, que tem um bom coração, que ele não tenha, sabe, o cuidado da seleção para dizer, cara, você é muito bom, mas isso que você falou, precisa melhorar nisso, nisso. E de vindo de gente que ganhou. Claro. O que ele não ganhou, entendeu? Então, eu fico pensando, pô, será que algum dia o Brasil vai voltar a ser um time protagonista? Porque hoje, se você pegar Alemanha, Holanda... Itália. Itália. Poxa, Itália jogou um bolaço nessa última... O Brasil não está, não está nesse nível. Se jogar, vai perder. Eu acho que Copa do Mundo, o Brasil sempre chega como favorito, né? Mas esse favoritismo tem que trabalhar para o lado bom, né? E todas as vezes que o Brasil foi muito além do que favorito, acabou perdendo em 2006, em 90, que tinha um time muito bom, né? E às vezes que foi lá meio desacreditado... Em 2002 mesmo, foi desacreditado. A gente classificou na última rodada lá com os gols do Luizão, o Filipão tinha acabado de pegar o negócio, né? Teve três técnicos, um ano antes, antes da Copa das Confederações. Dos 23 jogadores, um ano antes, só quatro foram para a Copa. Então, eu acredito no potencial da seleção, mesmo não tendo esse tanto de protagonismo. O que a gente precisa dar uma melhorada... É de um técnico para melhorar. De alternativas táticas, coisas que a gente não viu na Copa América. É aquele mesmo, é os amiguinhos do Tite e pronto. Essa é uma opinião de um cara que foi lá, não torço contra a seleção, não torço contra o Neymar. Por quê? Porque é o meu setor e precisamos ganhar Olimpíadas, como ganhou agora, as pessoas já vão olhar diferente o futebol brasileiro. É, eu percebo isso, que a gente tem ainda um celeiro muito bom. Você pode não ter muitos craques, mas você tem muitos jogadores bons. E se você tiver um técnico que potencializa, você pega uma Espanha. Uma Espanha, ela privilegia um estilo de jogo. Um estilo, um perfil de jogo. Mas você não tem hoje mais o Iniesta, o Xavi, entendeu? Mas eles estão criando uma nova geração. Mas que está em cima de um estilo de jogo. Do estilo de jogo. Nós temos um modelo de jogo hoje, qual, da seleção brasileira? Não tem, cada hora é um jogo. O cara que fez o estilo de jogo no Brasil se chama Guardiola. Ele é fã nos livros dele e fala. Sim, ele diz que ele aprendeu com a seleção de 70. Por que não traz esse cara para ensinar a gente um pouquinho o lado moderno de jogar da seleção no Brasil? Uma das coisas também que a gente deixou de ter, os grandes meninos, os grandes talentos. Por quê? Porque hoje os captadores dos clubes só querem um jogador pronto. Onde você vai buscar o ouro? Na mina. Onde está a mina? Nos lugares, nos confins do Brasil. As pessoas querem ver aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, ou em Porto Alegre, ou no Rio de Janeiro. Mas o menino talentoso está lá no Maranhão também. O menino está lá em Pernambuco, está lá em Sergipe, está no Piauí. E os observadores do Brasil, dos clubes, vão só aonde? Vão só aonde, já tem projeto feito. A mina de ouro, a grande joia está nesses lugares. Que lamentavelmente hoje, os captadores dos grandes clubes, principalmente de formação, não vão atrás mais disso aí. Bom, agora recentemente o Bolsonaro trouxe essa nova lei de transformar os clubes em SA, permitindo que potências venham comprar clubes, ou até mesmo investir dinheiro para ter parte das ações de um clube. Você acha que o Brasil vai vir a ter, por exemplo, donos bilionários que vão vir aqui comprar o Flamengo, vão comprar o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo? Você acha que tem essa chance, esse é o futuro? Tem chance, a gente tem o exemplo do Red Bull Bragantino. Sim. Vai ser grande logo, logo. O Vanteta é diretor lá, né? Não, não é o Aldax, é o Red Bull Bragantino. O Red Bull tem vários clubes no mundo e comprou o Bragantino, que é a empresa que põe dinheiro, é o Red Bull. A Red Bull, a bebida. A bebida, o energético. Eu acho difícil, pelo mecanismo político dos clubes centenários que a gente tem no Brasil, pelo lado dos conselheiros, diretor, o pessoal do diretivo, mas quem sair na frente vai realmente nadar de braçada, como disse. Eu acho que os clubes grandes dificilmente vai abrir a possibilidade de uma grande fortuna russa ou americana vir colocar dinheiro e ser proprietária e fazer dinheiro, mas dando um bom espetáculo em qualquer arena. Eu acho que os clubes que realmente têm a visão empresa vai sair na frente e tem muita gente... Não, basta você dizer, pega Palmeiras, Palmeiras nos últimos seis anos, está lá em cima, ganhamos duas Copas do Brasil, dois brasileiros, quer dizer, você pega o Flamengo. Mas se a Crefisa sair? Volta exatamente como era o Palmeiras sem a Parmalade. É por isso, eu acho que o Palmeiras como instituição, o Fluminense na época da Unimed, tem que aproveitar como clube e ir crescendo, porque se amanhã depois a patrocinadora for embora, ele consiga se manter não só por um patrocínio, mas em venda de souvenirs, com museu, com camisa, com interação com sócios, coisa que o Brasil não faz isso. Eles estão nem aí, por quê? Porque o mecanismo político do futebol brasileiro é ruim. São pessoas que não fazem nada para o clube, a entidade, e estão lá há 50, 60 anos, lamentavelmente. As pessoas podem até me criticar dessa forma que eu falo, mas é a forma certa, porque é o meu setor. E poucas pessoas falam a verdade nos telediários de meio-dia. Só falam aquilo, são personagens, Neto, Benjamin Bach, essa rapaziada toda aí, só fala aquilo que o torcedor quer. E o torcedor não tem opinião própria, vive atrás da emoção. Vamos trazer as coisas certas. É simplesmente entrar no meio-dia e se criticar um atleta porque ele não rendeu bem no domingo, ou se ele ganha 1 milhão ou 500 mil, azar daquele que pagou. O cara não está rendendo, se adaptou, erro de quem contratou, porque sabia que o cara tinha problema e não tinha perfil do time, não tem sangue, não tem isso. Então, hoje nós vivemos uma situação que se os clubes não se reinterpretar, clubes centenários vão falir. Já estão com dívidas milionárias. A grande maior parte dos clubes estão todos quebrados, né? Tem dívidas impagáveis. 80% dos clubes de série A, série B hoje estão com atrasos de salário, as poucas receitas que tinha, que era renda, alguma coisa mais aí, só o direitos de televisão, né? Existe uma... a CBF não consegue hoje... a CBF tem que cuidar da seleção brasileira. Tem que deixar... ah, teve problema agora entre presidentes dos clubes que eles não conseguiram se falar para poder organizar uma liga. O Brasil precisa urgentemente ter uma liga independente da CBF. O dinheiro não tem que passar pela CBF e depois pelo clube. O dinheiro da liga tem que ir direto para os clubes. Os clubes estão agoniando. Não, mas a liga vai acabar acontecendo, né? Tem que acontecer, mas os clubes também não se entendem. Não consegue chegar a uma... Porque o lado político dos clubes, exemplo, o Atlético Paranaense tem uma gestão empresarial de um dono, é o cara que manda e pronto. O Bahia lá tem 500, o Ceará... O Mário Petralha, né? O Petralha lá no Ceará tem outros. Então, o que a gente precisa ver, Le Martini? Todas as revoluções que existiram na história. Alguém perdeu. Todas as reformas da igreja... Alguém tem que perder, ninguém quer perder no Brasil do futebol. Ninguém quer largar, como se diz no interior, o osso, né? Ou a picanha, ou o filé mignon. Então, eu fico triste porque eu venho com uma ideia de Europa, que eu não quero colocar a Europa dentro do Brasil. Pelo contrário, nós temos a nossa cultura. Não, mas você está falando uma coisa aqui que eu achei importante. Quer dizer, você viveu o futebol na Europa não só como atleta, né? Você acabou se tornando também um empresário, ou como que se chama isso? A pessoa que trabalha lá dentro do clube, na área de administração. Então, eu me capacitei agora e vim para o Brasil para tentar sobreviver do futebol? Não. Eu vou fazer algo diferente. Eu não vou fazer diferente, eu vou fazer o certo. O que acontece no futebol é que as pessoas... Não é que não façam... Faz o certo que vai dar certo. Entendeu? Se eu tenho X de milhão para gastar no meu clube, não é uma pressão da torcida que vai fazer eu contratar o Riquelme, exemplo. Para tampar barulho de torcida ou mostrar para mim... Que é um cara que já foi o espetáculo e já não joga mais. Eu acho assim, os atletas, ex-atletas profissionais que fazem 10 anos que eu parei de jogar, eles precisam se capacitar. Porque uma coisa é você ser atleta de vestiário, ser um ambiente. Outra coisa é você saber de empreendedorismo. E entender de gestão de empresa. E organizar departamentos. Tem cara hoje que é executivo e ex-jogador que não sabe criar departamentos de futebol. Tem gente que está no meio de marketing que foi jogador, mas não fez nenhum curso. Quantas receitas você consegue trazer para um clube? Aqui no Brasil são sete o máximo. Quais os clubes do Brasil que hoje você acha que tem uma gestão mais profissional? Não comparando com a Europa. Em relação ao global, Flamengo. O Flamengo, se não tivesse a pandemia, ia voar. 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 Porque com a vitória da Libertadores, perdeu o Mundial, mas foi pau a pau com o Livre, que é um timaço. A gestão empresarial do Flamengo, fantástica. Que foi o Bandeira que fez. Ele perdeu, não ganhou nada, mas foi ele que saneou. A Guazívia deixou o Alicerce pronto para poder construir. Lamentavelmente teve essa parte da pandemia. Perdeu muito em receita, principalmente de público. Mas o Flamengo está no caminho. Eu não vou falar um ou outro clube por questão de ética. Mas o Palmeiras, se o Palmeiras depender só da Crefisa e da Dona Leila, está no caminho errado. Eu não sei e não posso falar aqui também, porque eu não conheço a gestão, principalmente de marketing e também a gestão comercial do Palmeiras. O que o Conselho Debilitativo, a diretoria do Palmeiras... Você não acha que a Leila pode eventualmente se tornar dona do time? Comprar? Eu acho impossível. Não tem bala para isso? Não, tem bala, mas você acha que o Conselho Debilitativo vai deixar? Não. Palmeiras não tem dono, mas tem um investidor que coloca dinheiro e que é resultado. Mas assim é a lei da vida. Não, mas ela tem muito resultado. Ela ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. Ela banca o Palmeiras e banca como até torcedora, mas ela recebe bem também. Ela recebe bem e ela tem que ter resultado da marca Palmeiras trazer benefícios dela. Comercial, comércio e mídia. Deixa eu mudar um pouco de pato pra gança aqui, que é uma curiosidade, na verdade, de torcedor e tal. Como é o Messi? Porque você jogou com ele, depois estando no Barcelona, você ficou três anos lá. Como que é ele como pessoa? Porque tem atletas, por exemplo, se você chegar para o Oscar do basquete, chamar ele de mão santa, ele briga com você. Ele fala mão santa não, mão treinada. Que ele ficava treinando depois do jogo, não sei quantas mil bolas. Como, por exemplo, o Rogério Senne, ficava batendo falta. Não é à toa que o cara se tornou um experto naquilo. O Messi, ele é um gênio, mas ele treina, ele tem esse plus, entendeu? Todo mundo vai até aqui, ele vai um pouco depois. Como é que é o Messi? Eu sempre digo, nenhum gênio só tem talento. O gênio, ele não tem dois pensamentos. Ele só tem aquele pensamento. Ele não se incomoda na notificação do celular. Ele não perde tempo em coisas superficiais que vai atrapalhar ele chegar ao objetivo e à meta dele. Essa é a diferença do Messi. O Messi, ele tinha... Super focado. Super focado naquilo e super pré-determinado. Ah, mas ele tem uma pequena coisa de autismo. Não. O Messi, desde 17 anos, quando ele ficava lá e a gente ia jogar com a Juventus, e Barcelona, ele estava lá e ia jogar em titular. Eu estava lá concentrado. Como é que eu vou fazer? Ele estava lá, sentado, como se fosse jogar um jogo com amigos. E sempre arrebentou? Sempre arrebentou. Sempre foi diferente, mas ele teve que entender. Lá no começo, lá, depois vocês buscam... É, porque ele chegou e tinha o Ronaldinho, né? Sim, mas ele tinha referências e a hierarquia dentro do futebol europeu é muito grande. E as pessoas recebem o momento de mudança, de hierarquia. E o Messi, ele foi muito sábio quando ele identificou que ele era muito potente e tinha que fazer uma parte física fantástica. Em 2005, 2006 foi o ano que a gente ganhou a Liga Espanhola e a Champions League. E ele acabou nem... Você ganhou uma Champions? Ganhei a Champions League em 2006. Uau! E o Messi era um menino que estava machucando muito naquela temporada. Uma temporada antes, foi quando eu machuquei o Cruzado, tinha um cara chamado Juan Rubral. Esse cara trabalhou com a minha recuperação da lesão minha de joelho. E, às vezes, o Juan Rubral chegava e falava assim... Messi, vamos fazer fortalecimento para posterior, porque você estava machucando muito o whisky, a parte posterior da perna. E ficava lá. O Juan Rubral foi decisivo na vida do Messi. O Juan Rubral ficou 10 anos sendo o personal trainer do Messi. Não só no Barcelona, mas ele levava para tudo ele. E o Messi ficou praticamente 8 anos sem ter uma lesão. Acho que de 2008 até 2016, mais ou menos. Ele ficou um ou dois... E jogando todo jogo. Perdeu todo jogo. Porque é fominha, né? Então, por quê? Porque o cara realmente se absteve de várias coisas da vida dele. Você falou do Phelps. Phelps quebrou 37 recordes mundiais. Meu Deus. 9 medalhas. 12 horas dentro da... Não, ele tem 23 medalhas. 23. Mas ele quebrou 37. Ele conseguiu 9 medalhas de olho numa Olimpíada só. Mas esse cara aí treinava 6 horas por dia. Comia 5 vezes mais do que eu e você. E olha o que a gente come, né? Depois que para de jogar. O que esse cara, Phelps? Ele viveu em outro mundo. Quer dizer, chegar nesse nível, além da genialidade... Porque nesse nível tem alguns que chegam, né? Mas tem o que vai um pouco mais. Eu sou um exemplo, Léo Martini. Eu tive que renunciar a muita coisa. Porque você não ia chegar na metade do caminho. Eu falo. Porque eu sabia que em algumas situações eu era limitado. E eu precisava me dedicar muito para chegar no nível e jogar em Barcelona em seleção brasileira. Hoje, aquilo que eu sempre falo. O menino quer ser rico, mas ele não quer renunciar à vida dele. Ele não quer deixar namoradinhas, gatinhas, né? Eu tenho uma frase que diz assim... Se você quer resultados extraordinários, você precisa de atitudes extraordinárias. Hábitos extraordinários. Não ser aquela pessoa natural. Você tem que ser do outro planeta. Fazer coisas do outro planeta. Se dedicar para o outro planeta. Ler, entender. Hoje os meninos não entendem jogo. Perspetiva de CV. Não, eu estou falando menino de informação. Profissionais e bem pagos, ganhando 300 pau. Você vê, você fala. Não é possível que esse cara não esteja interpretando o lado cognitivo e gestão de espaço de um jogo. Então, são coisas... Mas Messi, desde o início, a gente sabia. Eu sabia, né? O Messi, para mim, eu sempre fico pensando. Quem é melhor, Messi ou Cristiano? Mas o Messi é o gênio, né? É o gênio. O Cristiano é o super atleta. É o formato super atleta. É o robô, né? Ele identificou que fala... É tipo assim, se eu não virar uma máquina, eu não vou competir com o gênio. Mas isso não quer dizer que ele não seja gênio também. Porque ele chuta com as duas, cabeceia, dribla. Hoje ele já está jogando um pouco mais para trás. Quer dizer, não está saindo lá de trás. Foram 10 anos, né, Martini? Os dois, né? Eu não faço comparação, porque os dois, para mim, foi... Cara, vai demorar para ter dois jogadores como esse. 10 anos, sim. 10 anos mesmo, tudo, né? Marcando 60, 90 gols por temporada. Que é isso. A gente não consegue ver mais outro, não. Mas os dois têm uma coisa em comum, né? Obstinação, foco e profissionalismo. Que coisa, Edmilson. Talvez se não tivesse o Cristiano Ronaldo, o Messi não tinha feito nem metade. Sim. E talvez se não tivesse Messi, o Cristiano Ronaldo não tinha feito... Eu gosto muito de tênis também. Eu gosto muito de tênis também. Durante muito tempo, você só tinha Federer e Nadal. Nadal. Quando apareceu o Djokovic, ninguém falava, não, quem é esse moleque e tal. Só que o cara, o cara é completo. 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 Faz tudo. Não tem nada, porque o Nadal tem as deficiências dele. Sim. Ele é garra e tudo, mas ele é o jogador de força. O Federer é o artista, né? Nem sua camisa quando joga. Aí você pega um Djokovic, o cara já chegou nos 20 títulos de Grand Slam e vai passar os dois. Vai passar. Então, eu costumo dizer que a gente que gosta de tênis é feliz de ter vivido nessa época para ver esses três caras jogando. E eu acho que no futebol também. Mas eu diria para você que, para mim, o Neymar está no nível desses dois caras. Está no nível. A única coisa é que o Neymar não está tendo essa sequência. E eu diria até mais. Eu acho que em termos de habilidade, ele tem mais do que os dois juntos. Muito mais. Muito mais. O que falta... Repertório de Dible, tem gol, tem alegria. Tem tudo isso. Só falta ter uma sequência de anos fazendo um alto nível. Coisa que o Cristiano e o... É que também esses caras, os times jogam para eles, né? Você pega o Barcelona, depois que o Messi virou o Messi, ele joga para o... O Paris Saint-Germain joga para o Neymar há três anos. É, mas o Paris Saint-Germain não é o Barcelona. Não, mas tem um time forte. Talvez não tenha o perfil do perfil do Neymar. Que, para mim, foi o grande erro da carreira dele. Foi ter saído... Foi ter saído do Paris Saint-Germain e do Barcelona. Tinha ganho tudo, né? Ia ser melhor do mundo. Ia ser melhor do mundo. A possibilidade do Brasil ganhar a Copa de 2018 era maior do que o Messi ganhar a Copa do Mundo com a Argentina. E se o Neymar fica... Aquela temporada, o Barcelona ia ser campeão da Liga dos Campeões. O Brasil podia ser finalista da Copa de 2018, que foi uma mamata. A Croácia chegou naquela final com a França. Foi muito fácil. E ganhar o Modric como o melhor jogador da Copa. Você entende? Então, umas coisas assim... Então, eu sempre digo, decisões decidem destino. A decisão do Neymar na carreira dele, talvez financeiramente tenha sido bom para ele. Mas, na carreira, teve umas dificuldades. Edmilson, estamos chegando ao fim aqui. Que papo gostoso. Olha, quero dizer que a admiração aumentou. Vi você se emocionar aqui, falando das coisas de Deus. Desculpa aí, mas é uma coisa que... Não, eu sou um pastor chorão. Eu só choro por causa de Jesus, né? E, assim, é muito bonito ver o que Deus fez na tua vida. Obrigado. E o melhor de tudo isso, quer dizer que a tua história no futebol foi super vencedora, mas você ainda é muito jovem. O futebol, como atleta, acabou. Agora tem o profissional, mas... O homem cristão vai viver muitos anos e ainda dando frutos e testemunhando. Queria que você olhasse para essa câmera aqui e que você falasse o que se sentia no teu coração para esses meninos. Talvez que estejam sonhando com uma vida, com um futuro. Fala o que Deus colocar no teu coração. Bom, eu sempre digo que Deus dá sucesso, ele dá prosperidade para uma pessoa porque ele tem um propósito. Se você busca somente o sucesso, a fama, a prosperidade, o dinheiro, o que for que você sonha em ter, sempre lembre que tem que respingar na vida de alguém. Deus não vai te dar nenhum tipo de sucesso, de prosperidade, se realmente não tiver um propósito de ajudar alguém. Mesmo se for de 10 anos e de 20 anos, você conquistar é para respingar na vida de alguém sempre. Seja para abençoar ele, seja para levar um projeto social, seja ele para transformar uma família, seja ele qual for que Deus colocar no coração. Então, seja persistente naquilo que você tem e se não existe ainda, Deus vai criar especialmente para você porque você é diferenciado e você nasceu para o propósito de Deus, não o teu propósito. Amém. Olha, se você, gente, ainda não segue o Edmilson nas redes sociais, ele tem um canal no YouTube, ele tem o Instagram, está começando um projeto, não sei se você quer falar aqui. Não, eu tenho, vou lá fazer o meu merchan, né, eu comecei um projeto chamado Improváveis, né, é encontrar pessoas improváveis no Brasil e quem sabe na América do Sul e no mundo. Tanto ele para o futebol, tentar direcionar também esse menino que sonha em ser jogador de futebol e mora numa comunidade e não vai ser jogador de futebol, mas ele pode sobreviver das 45 profissões que tem dentro do futebol. Então, às vezes o menino quer ser jogador de futebol, mas ele pode ser um fisiologista, um fisioterapeuta, um médico, um design, um técnico, um provador físico. Então, tem 45 profissões. Esse é o Improváveis, que é o nosso canal do YouTube. Eu também não poderia deixar do trabalho social que o Edmilson faz, né, a Fundação Edmilson existente há 15 anos, a gente atende diariamente cerca de 800 a 1.000 crianças. Na pandemia aí, a gente praticamente deu 500 cestas básicas por mês para 500 famílias. Tremendo. A gente trabalha através da educação, da fé, da cultura e do esporte, né. Essa é a nossa visão. A Fundação Edmilson também está no Instagram. E o meu time de futebol, né. Eu montei um time de futebol agora, chama-se SCA Brasil. Futebol Clube SCA Brasil, está em Santana de Parnaíba. É o meu pós-carreira. Demorei 10 anos, 8 anos para começar. E agora eu estou levando para esse clube toda a minha experiência dentro, fora de campo e também a minha experiência de vida. Gente, como vocês podem observar, o Edmilson é uma pessoa que se preparou para viver além do futebol. E a história que ele construiu no futebol, que foi uma história linda e vencedora, não fez dele um indivíduo deprimido quando ele deixou de ser um atleta. Porque para ele a vida tem propósito, né. E o propósito que eu entendi de tudo que a gente conversou sempre foi ser uma bênção na vida dos semelhantes e glorificar a Deus. Faça disso, dessa lição de vida, também aquilo que vai nortear a tua história. Porque Deus é capaz de fazer isso. Você não sabe até onde você vai. Mas a palavra de Deus diz que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. Consagre a tua vida para Deus e seja o que for, seja excelente, batalhe, seja um lutador, porque vai acabar dando certo. Se você for uma pessoa assim, você vai se destacar e sem dúvida alguma, Deus vai abrir grandes portas na tua vida. Então, até a semana que vem. Edmilson, prazerzasse. Muito obrigado, viu. Foi tremendo. Compartilhe, gente. Edmilson Oficial. Instagram dele. Veja lá também no YouTube. Valeu, querido. Um abraço, querido. Um beijo pra todo mundo. Valeu.